E Musama é o rei do mundo, aquele que se senta em um trono que deveria estar vazio e para controlar a história, essa entidade apaga de forma literal a existência de qualquer fagulha de ameaça. Em uma das demonstrações mais poderosas que já presenciamos em toda a série de One Piece, Mother Flame é disparada e uma ilha inteira junto dos seus moradores é obliterada. Um buraco sem explicação se forma no oceano e os níveis do mar sobem gradativamente. Mas afinal, que tipo de poder pode fazer isso? O que é Mother Flame? A arma de destruição e massa que replica pelo menos as lendas do que foi dito das armas ancestrais. Seria Uranus? O que Vegapunk criou exatamente para o governo mundial? Quer saber mais de um poder ancestral? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mother Flame foi disparada pelo anime. E agora, juntando atualmente alguns cacos e fragmentos deixados pelo mangá, eu tenho quase a certeza que eu descobri o que realmente é Mother Flame. Então assiste até o final porque vai te surpreender. Tem muita revelação boa. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, peço para você se inscrever. Agora, se você já é da pior geração, faz o que? Espara o dedão no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os segredos que envolvem Mother Flame. Então vamos lá, meus amigos. Se você me perguntar em qualquer momento da série qual o meu mistério favorito, pode se surpreender em saber que não é o tesouro One Piece, é a vontade dos The, a lenda, a espreita. Não, meu mistério favorito é algo que aparece apenas em um quadro do mangá e é facilmente esquecido. Ele nem mesmo envolve os nossos protagonistas, e sim um personagem no milésimo escalão de importância para a história. E esse personagem é Capone Beige. E o meu mistério favorito de todo One Piece é essa misteriosa esfera que sugou o seu navio quando ele entrou no Novo Mundo, lá no capítulo 594. O mais legal é que isso pode ser realmente nada, somente uma das anomalias que existem no mundo de One Piece, como uma ilha maluca com poder gravitacional. Então talvez nem seja um grande mistério a ser respondido, mas vocês sabem, como eu costumo dizer, isso é One Piece, nada é por acaso. E depois de ver essa arma que destruiu Luluzia, ficou impossível eu não acreditar que isto aqui pode ser a parte inferior de Mother Flame, sendo levada de Egghead diretamente para Mary Joyce, e por isso Capone Beige a encontrou na entrada do Novo Mundo. Na tradução oficial de One Piece para o inglês, feito pela Viz, que é a tradutora oficial, inicialmente eles traduziram o nome dessa arma para Mother Frame. Depois disso houve uma correção e eles voltaram para deixar como Mother Flame. Mas isso aqui é muito interessante, tá galera? Porque muda e até revela algumas coisas, porque inicialmente ser traduzido para o inglês como Mother Frame, pode ser uma tecnologia envolvida na criação dessa arma. Mother Frame pode ser uma combinação dos termos Mother Board e Main Frame. Considerando que foi feito, foi criado pelo Dr. Vegapunk, pelo menos o que ativou essa arma, Main Frame é um computador de alto desempenho, e Mother Board a placa-mãe, o circuito principal de qualquer computador. Então Mother Frame pode ser como o Labo Fez, e mais como um navio de guerra voador. Ou melhor, quem sabe, uma ilha inteira transformada em arma. Mas, até onde sabemos, foi criado pelo Vegapunk. Especula-se que esteja conectado diretamente ao século perdido, e pode ser ativado por Imu e pelo Gorosei. Inicialmente eu achava que toda arma tinha esse nome, mas depois de ver que York pode replicar tal poder, e que precisa de uma parte específica do laboratório de Egghead, tenho quase certeza que Mother Flame é o que alimenta essa máquina voadora, e ela de fato pode ser Uranus. O que faria muito sentido estar em posse do governo mundial, mas que permaneceu sem uso, até que Vegapunk começasse a fazer engenharia reversa das tecnologias do século perdido, e reativasse tal arma. Então é muito possível que Mother Flame não seja apenas uma máquina criada para matar e destruir as coisas, e possa ter outros usos, assim como as armas ancestrais, que não são armas. A Mother Flame, obviamente, depende do seu controlador, que infelizmente para Luluzia, era Imusama. Vegapunk não criou uma arma que foi usada para erradicar ilhas, ele criou Mother Flame para outros fins, como podemos ver na conversa de Dragon e Ivankov, que descartam a possibilidade do Vegapunk ter criado uma arma de destruição em massa. O Dragon conhece Vegapunk bem o suficiente para ter certeza de que o Doutor não criaria tal máquina. Isso é bem demonstrado, inclusive, pela natureza da conversa de ambos lá em Ohara, porque essa interação mostra que eles se conheciam bem antes mesmo do Dragon fundar, o que hoje é o Exército Revolucionário. Mas então por que Imus afirma que é hora de colocar a invenção do Vegapunk à prova antes de disparar a arma em Luluzia? A chama-mãe é a fonte de energia dessa arma antiga, não a arma em si. A arma não poderia ter sido usada antes porque o Vegapunk não havia criado a chama-mãe. E lembra de uma coisa, a Lilith menciona o que alimenta as máquinas de Egghead, uma fonte de energia criada através das chamas do fogo. Claramente, o uso de Mother Flame se torna limitado, visto que o Gorosei precisa atualmente de alguém para continuar fazendo isto funcionar, e até mesmo concedeu a York uma espécie de aliança, transformando em um dragão celestial e trazendo também a planta de energia de Egghead para continuar a fabricação de Mother Flame. Então todos os indícios é que a chama-mãe, a Mother Flame, é uma bateria para a arma que eles usaram e não a arma em si. Sabemos que o Dr. Vegapunk tem pesquisado fontes de energia alternativa. Além disso, também sabemos que Egghead funciona especificamente alimentado com o fogo. E tudo isso faz uma alusão ao fato de que Mother Flame é uma fonte de energia e não especificamente o que disparou os lasers em Luluzia. Egghead movida a fogo, assim como a arma que em seu núcleo tem a mesma fonte. Mas se Vegapunk inventou uma fonte de energia capaz de alimentar armas antigas, então por que ele diz que está chegando mais perto de obter, de descobrir a fonte de energia que acionava as máquinas do reino antigo? Ele já não fez isso com essa invenção da Mother Flame? Como sabemos, Dr. Vegapunk é um perfeccionista. Ele considera a fruta de Momonosuke um fracasso, tudo porque ela é de uma cor diferente da original. Eu creio que a Chama Mãe não é exatamente a mesma fonte de energia que foi usada nos tempos antigos. É uma réplica um pouco pior, se pudermos chamar assim. Talvez a Chama Mãe é semelhante à fruta de Momonosuke no sentido de cumprir seu propósito principal. Mas não é uma cópia exata e seu uso é principalmente limitado, precisando ser recarregado ou reconstruído após o disparo da arma. E é por isso que o Dr. Vegapunk diz que está se aproximando de obter a tal da fonte de energia usada nos tempos antigos, que indo um pouquinho além, eu tenho quase certeza que é uma parte do tesouro One Piece, um reator nuclear de energia ilimitado, um verdadeiro sol. Talvez inclusive seja a fonte principal da arma que destruiu Luluzia, mas o reino antigo lá no século perdido removeu isso e guardou junto do que seria o tesouro lendário de Joy Boy. Pegamos aqui Enel com sua Arca Maxine. A Arca é algo completamente inédito no mundo de One Piece, é uma embarcação voadora movida à eletricidade. E para nossa surpresa de forma geral, quando Enel chega à Lua, a mesma eletricidade é o que move a cidade em ruínas no centro da Lua. É bem possível galera que a eletricidade e obviamente o fogo podem ter sido as fontes de energia do reino antigo. O fogo parece ser a atual fonte lá da Ilha de Egghead, a Ilha do Futuro e da Chama Mãe. Já a eletricidade foi a fonte de energia de uma antiga colônia lunar e também atualmente da Arca Maxine. Trazendo à tona mais uma vez esse paralelo de Skypie que pronunciou a existência sim de divindades, como Nikon, Deus Sol e agora Imusamao, o autoproclamado Deus do Mundo. Só que essas fontes de energia, eletricidade e fogo, têm sido usadas atualmente como armas de destruição em massa por deuses autoproclamados, como uma espécie de julgamento para a humanidade em total inversão do que elas deveriam representar o avanço da humanidade. Eu acho inclusive interessante Big Mom literalmente segurando ambas essas fontes de energias na sua mão. Será que ele estava ciente que tinha os poderes do reino antigo ao seu alcance? A Chama Mãe parece ser uma arma muito semelhante à Arca Maxine, só que usa o fogo como uma fonte de energia ao invés de eletricidade. E falando um pouquinho da Big Mom, galera, um ponto que eu acho muito curioso destacar nessas somas é quando Lilith afirmou que Egghead era movido ao fogo e esperava um dia criar o seu próprio Sol. Só que já tivemos um Sol sendo criado no mundo de Opis e ele não veio da alcunha de Nika e sim de Pandora, o Home criado por Mother Carmel, Madre Carmel, através de um fragmento da sua alma. E depois disso nunca mais vimos o que aconteceu à Pandora. Percebem como é notório aqui? Mother Carmel gerar um Sol e temos uma fonte de energia chamada Mother Flame, um Sol que poderia abastecer uma tecnologia ao custo de ser consumido. Notem que Vegapunk também estava estudando sobre a alma e até tem uma teoria sobre o peso de um espírito, juntamente com a origem das Akumas no Mi, ligadas ao desejo das pessoas. Dado que o Gorosei estava disposto a transformar York em um dragão celestial em troca dessa produção em massa de Mother Flame, York talvez esteja disposta a criar esses Sol como Pandora a partir das almas das pessoas. E é apenas uma ideia de por que talvez isso seja tão limitado no seu uso e o motivo da arma nunca ter sido disparada de 800 anos até agora. O que presenciamos pode de fato ser Uranus. E eu gosto da ideia também de ser a nave que trouxe os povos do céu à terra. Considerando que onde hoje é Mary Joyce, há muito tempo atrás ali foi chamado de Terra dos Deuses, Lar dos Lunarianos e Mu pode ter reivindicado para si tal lugar. Em God Valley, sabemos que a ilha foi escolhida para o jogo de caça dos Celestiais por ser uma afronta aos que autos se intitulam os Deuses atuais. Então ter uma nave com poder destrutivo na Terra dos Deuses e movido pelo poder de um Sol faz muito sentido para o governo mundial. E talvez nos revele por que Nika é chamado de o Deus Sol. Porque o Deus original, Nika, pode ter vindo à Terra em Uranus, tal qual as três raças que vimos no mural de Enel. Interessante né galera, realmente eu creio que Mother Flame é uma bateria que atira, que dispara aquela arma ancestral que quase certamente deve ser Uranus. Pela escala, pela destruição, nunca vimos nada parecido. Olhem o tamanho dessa sombra em cima de Lulúzia, certamente não é porque era do tamanho de uma ilha. E o Vegapunk não conseguiria criar algo de uma escala tão imensa assim. Como York quer levar a planta de produção de energia junto, quando se tornar um Celestial, você vê que é mais compacto que o Vegapunk desenvolveu. Então Mother Flame quase certamente é a bateria que move aquilo que certamente deve ser Uranus. Sim, não tem outra explicação para o Vegapunk criar aquilo. Mother Flame, uma fonte de energia que abasteceria as máquinas tecnológicas do Vegapunk para melhorar a vida das pessoas, acabou sendo utilizada para ativar uma arma ancestral e com isso destruir e obliterar qualquer um que fique no caminho da Imusama. É isso, o que você acha que é Mother Flame? Concorda comigo que é uma bateria e o que vimos ali é realmente Uranus? Tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! Fui! E aí